Bem, se eu fosse um deputado, todos os projetos que eu mandasse pra câmera, eu ia estar sempre vistoriando pra ver se saía do lugar, né? Ah, eu ia elaborar projetos pros jovens e pra educação e tentar fugir um pouco desse sistema corrupto, né, que o Brasil oferece pra nós, tá toda vez aí. Faria o que, na verdade, eles têm que fazer, né, trabalhar pra quem me elegeu, pra quem me elegeu, né? Tentaria me manter fora de escândalos, que é o que, acho que é o pior que acontece. Eu acho que se eu fosse deputada, eu não só falaria, eu cumpriria o que eu falei. Poderia investir em saúde, educação, porque é a área que a gente mais precisa, né? Eu seria um deputado sério, não seria corrupto como os outros. Certamente eu investiria muito mais em educação. Procuraria de coração, assim, ajudar quem realmente tá comigo aqui, que é a classe C, D, E. Se eu conseguisse, assim, fazer algum plano que pudesse ajudar mesmo a melhorar, eu tentaria me candidatar pra colocar as coisas em prática. Por isso que eu tenho muita vontade de ainda entrar no meio parlamentar, entendeu? Eu tenho isso no meu coração, essa vontade, assim, de participar, de ver como é que é. Eu não seria, mas acho que pessoas bem intencionadas e que têm vocação política, é bom. Se todos que forem honestos lutar pra ser um deputado, talvez um dia a gente vai ter um país melhor. Eu tenho isso no meu coração, eu tenho isso no meu coração.